Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Treinatec BH Cursos. O professor Diogo está com turma, está dando aula, mas nós estamos aqui continuando com o conteúdo da nossa escola. Hoje eu vim aqui com o engenheiro Rafael, ele é o nosso professor de PEMOC e onde a gente vai o assunto é só PEMOC. Você está por dentro, quer saber tudo? O Rafael vai explicar aqui para a gente, vou fazer uma entrevista com ele para ele poder passar algumas orientações sobre esse assunto que está bombando aí em todos os grupos do WhatsApp, redes sociais. Roda a vinheta aí e vamos começar a entrevista. Então pessoal, Rafael, prazer, muito obrigado por ter vindo aí gravar esse vídeo e mostrar as informações para o pessoal. Primeira coisa, se apresente com o pessoal, saber quem você é, com o que você trabalha para a gente poder começar as perguntas. Meu nome é Rafael, eu sou engenheiro mecânico, trabalho na área de climatização há mais de 10 anos, me especializei nessa área, trabalho com projetos, consultoria, instalações e contratos de manutenção. Tem a empresa que é a PEMOC e trabalha aqui como instrutor da Trenatec PH. Beleza. Então o Rafael, ele é engenheiro, atua na área de projetos e PEMOC. Aqui em BH, ele é referência. Então falou em PEMOC, as pessoas procuram ele através da empresa que ele tem da PEMOC. E pensando nisso, nós montamos um treinamento de PEMOC, que vai ensinar a fazer o PEMOC do absoluto zero, entregar os laudos, fazer toda a documentação para os clientes. Se você quiser mais informações, eu vou deixar o link aqui na descrição desse curso completo. Mas vamos lá. O Rafael, o aluno da Trenatec, ele fez um curso aqui de ar-condicionado split. Chegou numa empresa, a empresa perguntou, e aí, você faz PEMOC? PEMOC, o que é PEMOC e o que ele deve fazer com essa empresa? Bem, PEMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. É isso que quer dizer a sigla. E ele é uma matriz, um documento que vai esclarecer as partes. Quem é o proprietário, quem é o responsável pelo sistema de ar-condicionado, o que é o sistema de ar-condicionado. Então vai ter lá a lista de equipamentos e vai ter também as rotinas de manutenção listadas e dentro de um cronograma de manutenção, para que o técnico de manutenção, ele vá seguir aquelas rotinas e fazer a manutenção de tempo em tempo, de acordo com aquilo ali. É um documento, então, matriz que vai servir de referência para toda a vida do contrato de manutenção. Tá, então é uma dúvida. Vamos lá. O manutentor, o técnico, está lá fazendo a limpeza, ele fez o curso, já sabe fazer a limpeza. Ele é que vai fazer essas rotinas de manutenção do equipamento para o cliente? Ele é que vai fazer? Sim, é o técnico que vai executar essas rotinas de manutenção. Que fique claro, gente, quando a gente fala técnico, nós estamos falando a pessoa que vai lá fazer o serviço, beleza? Então a gente vai ter que ter noção de quantos e quantos tempos eu vou ter que fazer a limpeza e etc. É isso? Sim, vai estar escrito já no documento do Pemoto, de quanto em quanto tempo eu preciso voltar para fazer a limpeza, já vai estar escrito como referência para que ele possa executar a medida que o contrato for caminhando. Tá, mas esse técnico, vamos supor que ele não tem o papel do Pemoc, ele não tem o documento, ele não sabe fazer ainda. Qual o levantamento que ele vai ter que fazer lá no seu cliente para montar esse documento, esse laudo do Pemoc que você até ensina a fazer no curso? Então vamos lá, ele é recém-formado da Trenatec, ele foi um cliente, o cliente pediu, eu preciso que você faça o laudo de Pemoc para mim. Como que ele vai começar do zero, Rafael? A primeira coisa é ter acesso a todos os históricos dos equipamentos. Então o que ele vai fazer? E dos ambientes? Ele vai listar então os ambientes que são climatizados, que possuem ar-condicionado, vai pegar algumas informações como o número de ocupante, a área, a carga térmica, se não tiver ele vai calcular, e vai pegar informações dos aparelhos de ar-condicionado, o modelo, o tipo, o gás que usa, se possível, o âmbito de fabricação e o âmbito de instalação, se tiver essa informação. Então ele vai pegar todas essas informações para poder juntar em um documento só e fazer o Pemoc. Então o manutentor, ele do zero, já consegue montar esse plano então, no caso? Sim. Ele do zero? Sim, consegue. O que você orienta no curso, ele vai ter condições de montar isso, que é o modo do zero, e já oferecer esse documento para o cliente? Claro. Inclusive no curso, além da gente ensinar exatamente como ele tem que fazer para pegar essas informações e quais informações ele precisa, a gente dá uma série de ferramentas, como planilhas e documentos exemplos, para que ele possa seguir e fazer essa documentação sem nenhum erro e com toda facilidade. Não, bacana. Então pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Então o vídeo de hoje, a ideia foi o seguinte, o Pemoc está bombando, está todo mundo falando sobre o Pemoc, né Rafael? E se você ainda não oferece, esse é o caminho básico, esse é o primeiro caminho. Você fazer o levantamento de todos os equipamentos, colocar dentro de uma planilha, que é o álbum, que é o documento do Pemoc. O Pemoc é lei, você tem obrigação e dever de oferecer isso para os clientes, né Rafael? Então, desde 2018, o Pemoc se tornou uma lei. E no momento em que se tornou uma lei, ele se tornou obrigatório para todos os ambientes de uso público e coletivo. E a fiscalização, ela tem evoluído. Quem fiscaliza isso é a vigilância sanitária, ela tem evoluído. Cada vez mais cobrado, até que vai chegar um tempo em que todo o contrato de manutenção, todas as edificações de uso público e coletivo que tem ar-condicionado, vão precisar do Pemoc. Aí, o mercado vai crescer de tal forma que, se você não faz o Pemoc, você não está no mercado. Uma informação muito importante, hein? Se não fazer o Pemoc, está fora. Pessoal, se tiver qualquer dúvida sobre o assunto do Pemoc, coloca aqui nos comentários, que a nossa equipe, o professor Rafael, vai estar respondendo vocês. Mas fiquem atentos, nós vamos fazer uma série de vídeos relacionados ao Pemoc. Eu vou aproveitar que ele conseguiu ter uma folga no escritório e veio aqui na Treinatec gravar com a gente. Bacana? Te aguardamos aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e curtem o canal aí.